Obrigada, presidente. Antes de entrar no que eu tinha preparado para falar aqui no pequeno expediente, que é a respeito do relatório final da CPI da mulher, vou pontuar algumas coisas aqui em relação ao que foi dito pelos dois vereadores que me antecederam. Primeiro, em relação ao carnaval. Quanto ao contrato com a empresa Dream Factory, três ou quatro secretários municipais, além do que foi protocolado no Ministério Público, três ou quatro secretários municipais foram convocados para vir à Comissão de Constituição e Justiça para prestar esclarecimento sobre esse caso. E trouxeram todos os documentos, os mesmos que foram apresentados ao Ministério Público, demonstrando cabalmente que não houve nenhum tipo de favorecimento. Fica totalmente demonstrado. Foi muito convincente. Inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça não é composta só por vereadores da base do governo, aliás, como nenhuma das comissões, e as explicações foram aceitas com satisfação, no sentido de que ninguém considerou que faltaram esclarecimentos. Em relação ao xixi na rua, isso não pode ser considerado perseguição ou persecutório contra os foliões. A rua não é da prefeitura, a rua é de todas as pessoas. E a gente não pode aceitar com a maior naturalidade que os homens achem natural se aliviar em qualquer lugar. E eu não estava aqui na época em que a lei foi aprovada, mas eu teria votado favoravelmente. Significa até uma complicação para a prefeitura, sempre é uma complicação saber como multar uma pessoa física. Tanto é que muitos já discutiram, aprovaram, propuseram multa para quem joga lixo na rua, a pessoa física. E é difícil fazer isso, é difícil a logística de saber quem é que é o agente-vistor que vai estar lá na hora, que vai autuar o cidadão em flagrante para que ele depois pague os R$ 500. Sobre a burocracia na autorização dos blocos, a gente tem que analisar os casos concretos para agir em relação a isso. A burocracia, para conseguir autorização para qualquer coisa nessa prefeitura, uma alvará, para qualquer evento, tem necessidades que são incontornáveis, mas tem algumas exigências que realmente não garantem a segurança de ninguém e implicam um gasto e um trabalho para o organizador do evento que é só um ônus, não traz nenhuma vantagem para a cidade. Então, isso precisa ser avaliado, porque a maioria absoluta dos blocos conseguiu participar de reuniões, os secretários receberam os blocos, negociaram isso desde o segundo semestre do ano passado e atenderam também a uma demanda da sociedade. Os moradores da Vila Madalena estavam a ponto de pedir que a prefeitura não autorizasse mais ninguém a desfilar na Vila Madalena. Então, como sempre, em uma boa governança, a gente tem que entender todos os implicados, todos os prejuízos. Quem quer se divertir e quem tem o direito de não ser afetado, muito afetado, afetados seremos sempre, mas pela festa dos outros, a minha festa, a festa das minhas filhas, inclusive. Agora, claro, dizer que não tem nenhuma irregularidade no procedimento de escolha para a contratação da empresa responsável por dar apoio na organização do carnaval de rua não significa que não é gravíssimo o fato de alguém morrer eletrocutado na rua porque encostou em um poste com fiação mal instalada e não autorizada e tudo mais. Mas, de novo, o caso do assassinato no posto de gasolina não pode ser imputado às autoridades. Ali foi um episódio de violência absurdo, mas que não tem relação com a organização ou falta de organização do carnaval. Quanto ao bloco porões do DOPS, é uma aberração. Eu já tive várias ocasiões para dizer aqui que não existe liberdade de expressão absoluta. Isso vale naturalmente para os dois lados, para aquilo que se identifica com o que eu defendo e com aquilo que me desagrada. Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas defendem a liberdade absoluta de expressão apenas em um dos lados, em uma das ocasiões, a gente tem que ser bem responsável de dizer que não existe liberdade absoluta de expressão. Não é tão hediondo quanto imaginar que alguém fizesse um bloco homenageando campos de concentração. Porões do DOPS. Não sobra nenhuma margem para ambiguidade, para mal-entendido. Porões do DOPS. É onde se praticava tortura contra pessoas acusadas de serem subversivas. E, para ser acusado de ser subversivo, num regime ditatorial, não precisa de muita coisa. E, bom, meu tempo foi terminar, vou ver se alguém me cede no grande expediente, porque, no fim, eu não entrei no assunto da CPI da mulher. Mas, só em relação ao que o vereador Senival disse, não houve redução da merenda na cidade de São Paulo. O secretário Alexandre Schneider é uma pessoa de muita responsabilidade e decência, e isso não aconteceu. Nem a oferta de orgânicos na merenda, nem a redução da merenda em si. O prefeito João Doria é bastante desajeitado, às vezes, nas suas declarações. Chegou a anunciar que a farinata estaria disponível a partir de segunda-feira em todas as escolas municipais. Isso nunca foi sequer cogitado. E a merenda continua com excelente qualidade. Isso é uma conquista histórica na cidade de São Paulo. E isso foi mantido e não retrocedeu. Muito obrigada, vereador presidente.